Música Pai nosso Tu sois marginalizados Pai nosso Tu sois marginalizados Tu sois marginalizados Tu sois marginalizados Música 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 Teu nome é santificado Naqueles que morrem Dependendo a vida Teu nome é glorificado Quando a justiça é nossa medida Teu frio é de liberdade A себя eviscit pandemia Teu nome é santificado A minha alma geo ROBINJA O meu desejo A minha alma A minha alma idencial A reflexão A reflexão A reflexão A reflexão A reflexão